Nunca o mundo precisou de tanta paz Nem a alegria foi tão difícil de encontrar Há tanta gente estendendo a mão E ainda sem saber qual direção Irmãs, irmãos que estão no mundo a sofrer Eles clamam por nós e o tempo é já Eu quero a paz e eu quero amor pra todos nós Que haja bondade e alegria em todo o mundo Ai de luz, deixe fluir tua luz de mim Pois tu és a paz, esperança e amor pra todos nós O que ainda tem que acontecer? Quem poderá alcançar estes irmãos é uma nação que está a se perder Não somos nada mais que eles Cristo fez de nós irmãos pra sempre Eu quero a paz e eu quero amor pra todos nós Que haja bondade e alegria em todo o mundo Pai de luz, deixe fluir tua luz de mim Pois tu és a paz, és a salvação pra todos nós Quero a liberdade, vai ser deixada Quero a liberdade e alegria em todos nós Vamos suplicar a Deus Que em sua graça e amor nos dê a sua paz Eu quero amor, amor, sim, eu quero a paz pra todos nós Que haja bondade e alegria em todo mundo Para de luz, deixe fluir tua luz de mim Pois tu és a paz, és a salvação pra todos nós Pois tu és a paz, esperança e amor És a alegria, sim, és a paz pra todos nós Pois tu és a paz, és o amor, és a salvação pra todos nós